Fala aí galera, Gerson Games de volta aqui com o State of Decade Lifeline que é na cidade E vamos para uma missão aqui, numa casa aí, que eu não sei o que vai acontecer lá Por aqui, resgatar a Juklin, não sei o que, não sei o que lá Vamos lá, marquei aqui no mapa Lembrando que eu tenho os três jogos, Lifeline, Breaking Down E o State of Decade normal O normal eu tinha parado com ele, mas vou continuar jogando Mas vou só trazer o Lifeline por enquanto Então não tem como eu trazer os três Opa, a rampa, a caçamba do caminhão aqui Opa, dá para dar uns pulos aqui com o carro Vem, saca, vou ter que cruzar a cidade toda Vou descer aqui, não tenho certeza não, mas vou descer aqui Que isso, calma, segura Opa, se em cima de uma caixa fez isso com o carro Ué, onde que é, será que ela é para frente Ah tá, o resgate é aqui, ó Ah, entendi Esse jogo é de 2013, né Para quem não sabe Opa, Tom? Desculpe, Dr. Horn, seu marido está morto Ex-marido Oh, oh, meu Deus O Brass pensou que você poderia saber algo sobre a nossa pesquisa Algo que poderia nos ajudar Eu sou um cirurgião, eu não tinha tempo para ouvir Tom's obsessivas teórias Ele praticamente papou a nossa casa com... Oh, caramba, você não quer eu, você quer suas notas A casa não está muito longe daqui Eu vou mostrar onde eu ir Ir para a casa de Horn Horn, sei lá Vamos lá então, depois dessa missão de rescate aqui Foi fácil, né Objetivo atual, marquei aqui no mapa Eita, não posso ficar batendo com o carro assim não Por aqui não dá para passar Vou jogar esse carro para o lado aqui Opa, devagar Não dá para ficar batendo com o carro Atropelar zumbi, bater com o carro, acaba com o carro A cidade está abandonada, então você pode transitar por onde você quiser Em qualquer via, em qualquer lado Alguém passou com a moto super velocista por aqui Não Porra, toda hora eu bato, cara Toma Bem, aqui está tal casa Acompanhe a conversa aí, tem português Alguém precisa vir aqui 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 Fiz um corte aqui que o bicho pegou e eu acabei morrendo, quase morri e a gente conseguiu se livrar da horda dos zumbis. Vou escolher aqui pra ver o que a gente recupera nosso armazém, recursos, né? Nossa, acabou a bala. Tem que tomar algum remédio, alguma coisa, pra melhorar a energia. Vocês ouviram um choro aí? Olha o cachorro aqui em casa, tá chorando, minha mãe saiu. Bem galera, segue aí então, valeu! Vou ficando por aqui, tem mais um pedacinho aí, vou ver o que vou fazer, vou escolher a casa aqui, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!